É, Mundo, realmente, Mundo. Minha mulher, eu acho que não me ama mais, Mundo. Minha mulher não me ama mais. Eu não posso chegar perto dela, ela me manda longe, tá tudo diferente. Você não quer que tu parto de mim? Você não quer que tu parto de mim? Você não quer que tu parto de ti? Não, não sei. Agora é assim aqui, ó. É um olho lá e outro olho aqui, ó. Meu Deus, não dá pra desgrudar o olho dele. Olha o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo, meu? Quem é esse aqui? Quem é? É tu. Mas é real esse negócio, Mundo. Pai, essa gravidez, ela não me quer perto dela, Mundo. Não. Bato tá arrasada. Tô arrasada, tô arrasada. Essa gestação tá, tô arrasada. Olha a carinha, Mundo. Tadinha. Não consigo dormir, tá uma função. É, de noite tá sendo bem punk, né? Tá. Bem complicado. Tô com dor aqui nas paletas já. Nas paletas. Bebezinha. Bebezinha tá. Bebezinha tá. Bebezinha tá. Bebezinha tá. Bebezinha tá me salvando. Posso falar? Obrigada. Bebezinha tá me salvando. É clube social. E eu. E polvilho azedo ainda, aqueles de queijo. Eu? Ai, Mundo gosta em mim. Mas o mais importante, né, Mundo, é que a gente vai levando, a gente vai tentando, né? Tem que ser, né? Tem que ser. A gente vai tentando. Ai, Mundo, que mulher maravilhosa. Meu Deus. Tô brincando, Vidinha. Tô brincando. Nossa. A única coisa que eu gosto de fazer é isso. Tá filmando? Tô filmando. Tá filmando. Ah, minha putinha. Que isso? Isso eu gosto de fazer. Que isso? Vocês viram, né, Mundo? Que isso? Nossa. Aquele cão que lá te vai no morro, sabe? Sai correndo. É, exatamente. Não joga as coisas, Tchê. O Baby tá jogando. Olha aí onde ele tá. Olha onde ele tá. Olha. Ele pega e joga. Pega, meu. Leva lá pra dentro. Vai. Vamos levar lá pra dentro. Isso. Vamos. Não, não, não. É assim, ó. É assim, ó. Ele pegou as canetinhas lá do estúdio. Ai, sujou ali já. Ali, ó. E se mandou pra cá sem tampa. Cadê ele? Ó, agora ele já tá tacando a cozinha. Agora ele tá tacando a cozinha. É cada hora ele tá no cômodo. Meu, vem. Vou te pegar. Vou te pegar. Vem, 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 vem. Olha aqui, meu. Olha aqui. Olha. Quem é esse aqui? Quem é? Olha ali. Fala aí com o Mundo. Se foi. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Tá aqui. Tá aqui. Ó, 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 ó. E é assim, ó. Cada hora um cômodo. Oi. Cuidado, meu. Ih, acabou de chegar o quê, meu? Comida? Olha só, Mundo. Uma noitinha. Quer levar? Ele já sabe, Mundo. Sempre que chega o Otoboy aqui pra fazer as entregas, ele já sabe. Vamos lá, meu. Vem. Vamos lá jantar. Jantar. Vamos almoçar. Vem, vamos almoçar. Vem. Depois a gente vai aí. Ritual do papai é o quê? Limpar a bagunça do Ethan, limpar a minha bagunça, recolher a louça, lavar a louça e tem uma bomba atrás de ti. Beijo. Nesta região aqui. É, filho. Tem uma bomba. Resumo. Que amor. Resumo. Ritual do papai vai fazer o quê? Tudo. Tudo. É. Eu não ouso trocar a fralda dele porque... Daqui a pouco vem mais um. Eu sou o Tigre e eu estou brincando com o Ethan. Oi, Ethan. E um beijo. Ah, e um beijo, Ethan. Dá um beijo. Tem mais aqui. Eu sou o Zangado. O Zangado, eu estou sempre muito brabo. Ethan, eu estou muito brabo. Me dá um abraço, Ethan. Me dá um abraço. Isso. E aí, Zoe? E aí, Zoe? Está de boa, né? Está de boa, né? Ethan está dormindo aqui. O pé sujo dessa criança. E eu mandei mensagem para o Vidinho falando que eu estava com muita vontade de comer brigadeiro de panela. E o que ele está fazendo aqui? Brigadeiro de panela, só com dois ingredientes. Só tinha leite condensado e... Nescau. O mais importante. Só não tinha margarina. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão. O que, Vidinha? Ela não me ama mais. Como que eu não te amo? Tento chegar perto. De novo esse assunto, vida. Chego perto dela. De novo esse assunto. Tento fazer carinho. Tento dar carinho. Tento dar carinho. O carinho. Que carinho que tu me dá? Fala. Toda forma de carinho é carinho. Não, não tem essa. Passa a mão nas minhas costas? Não é carinho. Passa a mão no meu rosto? Não é carinho. Onde que tu passa a mão? É, que cara de pau. Não tem nem cinco minutos, mundo, que eu fiz o brigadeiro que ela queria. Coloquei na geladeira para, né, ficar pronto mais rápido. Mas ela está enlouquecida querendo comer agora. E eu falei, tem certeza? Tem certeza? Tem. Tem, tá aqui, ó. Cuida que tá quente ainda. Tá quente em cima. Tá insana, grande. Olha ali. Meu Deus, criatura, calma. Ah, eu queria que tu tivesse sentimento por mim agora. Meu marido não faz carinho nas costas, não faz carinho no rosto, mas ele faz as vontades da esposa pela segunda vez. Estava com vontade, estou com muita vontade de comer cachorro quente. É, filho. E o que que o papai vai fazer? Cachorro quente. Mundo, eu passo o meu dia. De ser cozinhando. Meu dia todo no local. Ai, gente, foi ali comprar os ingredientes que não tinha. E, Vidinha, tá aqui fazendo para, como é que é? Café da tarde barra janta? Não, 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 não. A gente tem uns 500. A gente, eu sei que vai querer outra coisa. Verdade. E agora, olha aí, o cachorro quente que a gravidinha queria, era assim, ó. Molho de salsicha, né? Daí tem aqui a batata para, maionese, ketchup. Aí, ó. Milho. Hã? Isso aí? Uhum. Viu só? Eu te amo. Ela disse que me ama. Ah, ela disse que me ama, Mundo. Olha só, ela disse que me ama, olha. Ela disse que me ama. E agora nós tá como? Nós tá aqui, que foi, meu? É. Nós tá aqui, né, meu? Olha quem é esse aqui, quer ver? Quem é? É nóis que o nenê faz. Beijo agora. Oh, mais beijo. Que cara é essa? Olha esse aqui de pertinho. É tu? Nenê. É. E aqui tem outro dedê. E aqui tem um nenê. E aqui tem outro dedê. E aqui tem outro dedê. E aqui tem outro nenê. E aqui tem uma gravidinha arrasada. Né, meu? É nóis. Ó, aqui, ó. É nóis. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe! Mãe!